Gente, bom dia. Olha, eu tô lá queiando esse imóvel que um rapaz pediu pra mim pra me botar no YouTube que eu abri um canal, Gênero do Sertão. Se inscreva lá, viu? Dê um like, compartilhe pra me ajudar. Então, um rapaz perguntou pra mim como era que eu fazia pra laquear tão rápido. Que eu trabalhei numa empresa aí que eles me chamavam de mágico. Lá vem o mágico, porque chegava lá, terminou, terminei. Eu não acredito não, me botava pra outro lugar, terminei. Quer dizer, mas rapaz aí me chamava de mágico, eu fazia mágica. Isso é verdade, viu? Então, vamos dizer que isso aqui seja um panel muito grande. E seja de compensado, que tenha os polos bem abertos. O que é que eu faço? Eu não uso nenhum tipo de massa, a não ser que venha ter um buraco bem explicitamente grande. Aí eu entro com a poliérte fechando, é claro, pra mim não perder o material. Mas se não tem, eu chego, vejo só aqueles buracos de pino, onde o maçoneiro pinou, que não tem defeito nenhum. Eu não vou emassar aqueles buracos com a massa acrílica. Por quê? Porque perde um trabalho grande de emassar, pra depois lixar. E quando você der o prime, ainda corre o risco de aparecer vários defeitos. Então, isso não é o correto. Pra você adiantar o trabalho, o que é que eu faço? Eu chego no trabalho, eu olho o trabalho como é que está. Bom, eu vou tirar as colas, sopro ali e limpo. E eu não estou vendo muitos defeitos. Então, eu preparo o prime, uma de mão de prime rala. Insola as paredes ali, o chão, né? Aí dou aquela mão de prime rala. Isso é, o prime, é o fundo PU branco, FL 6260. Catalizo ele com 7040 ou 41. Isso é, num litro de prime desse, eu boto 25%, ou seja, 30% pra acelerar um pouco mais, pra secar mais rápido. Entendeu? E aí vou logo adiantar. Aí a tinta, eu trabalho com a FO20 6501. Catalizador também, o 7040 ou 7041. Catalizador é UFC 7040 ou 41. Já na tinta, eu boto 70%, entendeu? Pra ficar um acabamento legal. E o diluente, eu boto 50%. Tanto na tinta, como no ply. Que a tinta, ela é muito boa, bem concentrada. Então, resumindo tudo. Aí eu chego nesse trabalho, digamos, se for bem aberto. Eu vejo muitas pessoas da curso de laca aí, começam a emassar com massa acrílica. Isso não é o correto. A massa acrílica, ela é muito boa. Mas você não pode entrar com ela primeiro, porque você tá fazendo uma base com a massa que ela pode amarelar. Que ela é a base d'água, a PVA, né? Então, o correto é, você entra com a mão de prime rala, não tão grossa. Tem gente que dá grossa. Mas pode ficar uma colazinha e você não vê. Você vai ter que comer aquele prime pra arrancar aquela bola. Então, você dá uma mão de primezinha, rala, só pra abrir defeito. Aonde tiver um buraco de pino, o prime vai penetrando e abre tudo. Aí você vê tudo explicitamente. Aí vem o chá que mate. Aí vai entrar a massa acrílica. Porque você não vai entrar com a poliéster, porque quando você lixar aquela massa poliéster, ela é bastante forte. Vai tirar o prime todo. Então, você vai entrar com a acrílica. E maçando tudo. E se for o compensado, você vem puxando a massa acrílica, porque vai render bastante emprime. Uma de mão de prime você fecha, entendeu? Então, quando você for lixar aquela massa acrílica que você deu, você automaticamente lixa pra aquela mãozinha de prime rala e tudo. Aí o panel fica perfeito, quase branco, lisinho. E você catatou tudo de efeito, que é o prime feio e você enxergar tudo muito bem. Aí você entra com a de mão de prime, uma de cima pra baixo, tá cruzando. E com quatro horas depois lixa e pega tinta de quatro a seis horas, entendeu? Então, é simples e fácil. Que nem se move aqui, eu tô usando ele. Eu tô usando uma tinta, uma SW6020. E o catalisador é o FC6980. Eu boto trinta por cento nesse catalisador, porque isso aqui é brilho, entendeu? E depois eu vou entrar com polimento, porque laca pra mim é brilho. No momento que você vai polir a laca, aí sim, se chama laca, porque você poliu. Mas eu vejo muitos pintores. Outra coisa, tô com o GNDF. Eu não gosto de maçar. O correto é você lixar bem lixadinho, uma mão de prime você fecha. A não ser, você pode também dar uma mão de seladora, entendeu? Uma mão de seladora, você vai isolar, cai mesmo no GNDF, às vezes, cai muito gordura de óleo. Então, o correto é você dar uma massinha, ou você dar uma mão de seladora. E lixa fica bem lisinha, e ajuda bastante o prime. Segundo, agora vamos pra outra epístola. O povo pede muito vermelho e fosco. Eu vejo muita gente trabalhar com fosco, como eu tive em determinado lugar aí, o cara fez um trabalho fosco, ficou uma coisa feia. A dona chegou pra mim e falou, não pude falar nada, não vou meter em trabalho de ninguém. E falou pro colega meu. Porque o povo deram uma de mão de seladora, não lixaram, e meteram a feira. Aqueles polos do frejol ficou abertos, ficou cheio de polos brancos, lá tá feio. Meu amigo, pra você fazer um trabalho bem feito, e o cara quer fosco na cera, você tem que lixar, bem lixadinho, pra tirar aquelas coisas. E depois, você entra com uma de mão de seladora, uma só, e você limpa a sopra com o vento da pistola, aquela poeira todinha, passou a franela e vem com a cera, tá entendendo? Aí sim, fica o morre encerado e bonito. Mas do jeito que o rapaz fez, parece um morre enrusto. A mulher não mostrou, porque ele não lixou. Ele deu a mão de seladora só, parece que ele não soprou, não tirou a poeira, meteu a cera, ficou uma coisa feia, entendeu? Então não dá certo, é complicado. Outro trabalho também, que eu trabalho com verniz PU, eu trabalho com fundo, fundo PU, entendeu? Que é o FL6314, e o verniz FO20, FO20, entendeu? Todos esses, o catalisador 7040 ou 7041. Então você bota a mesma quantidade praticamente do praia, entendeu gente? Então fica o verniz muito perfeito, entendeu? O verniz PU é o mesmo processo, é como se fosse uma laca, só que transparente, entendeu? O FL, você pede o FL, o FL6314, entendeu? Você usa o catalisador 7040, você vai usar aqui 100% no fundo PU. E o verniz, você vai usar o FO20, entendeu? O catalisador 7040, ele bota mais ou menos 50% no verniz. O verniz desse, você pode usar ele para tampo de mesa, para móvel de banheiro, você pode botar água que não vai danificar nada, entendeu? É um material muito bom, gente. Então, vou mostrar para vocês, vou terminar o trabalho aqui, olha bem, ó. Isso aqui eu gosto de fazer bonito. Você não pode pistolar daqui, ó. Porque a poeira vai para lá empoeirando. Você tem que fazer o correto é esse, ó. Pegar dali, ó. Porque a outra mão de tinta, ó, vem mexendo com a outra, ó. Está vendo, ó? E não empoeira, porque já está molhado de um lado com a tinta. Mas tem gente que pega daqui para lá e a poeira vai levando. Então, gente, aqui é gente do sertão, explicando como é que se latia, sempre fácil. Não tem que a tempo ir amassar logo, não. Chega no trabalho, você olha, se o trabalho não tiver defeito, envolve uma mão de prime. E quando você der a mão de prime, vai abrir todos os defeitos da superficial da madeira. Aí você vai entrar com a massinha, entendeu? Entra com a massa, massa acrílica, entendeu? Quando você lixar aquela massa acrílica, automaticamente você já lixou tudo. Prime junto, aí vai para cima da mão de prime. Você adianta o trabalho rápido e simples. Eu não me enrolo com laca. Nunca me enrolei com laca. Eu sou gênio do sertão. Se inscreva no canal. Ajuda a subir na vida. Olha aqui minha cara. Estou usando uma máscara, uma touca para o cabelo. Isso aqui que eu estava pulindo nove ali, baracuja, mas vou tirar, entendeu? Obrigado. Ajuda. Compartilha esse vídeo para nós crescermos juntos. Tchau. 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 Tchau.